E aí pessoal, beleza? Aqui é o Daivin, bora continuar nosso gameplay detonado de Final Fantasy VI, versão para Game Boy Advance. Bom pessoal, nos últimos acontecimentos, com a ajuda de Setze e sua aeronave Blackjack, conseguimos chegar ao continente de Vettor. Bom, visitamos as cidades de Albroc, Tizen e Maranda e vimos que realmente o império predomina geral por aqui. Agora estamos do lado de Albroc, aliás do deserto de Albroc, porque aqui fiquei de encontrar alguns monstros que eu não fiz no vídeo anterior para completar o nosso bestiário 100%, certo? Mas antes, estamos equipados assim, com alguns amuletos e fita, porque algum desses monstros, um desses monstros, né? Eles atacam com feitiço zumbi, beleza? Então estamos preparados para isso e vamos lá. Exatamente esses inimigos aí, insetos, né? A fraqueza deles é água e gelo. Uma forada aquática. Beleza. Vamos batalhar mais uma vez aqui. Dragon Fossil, é esse cara aí, ele é um pouco mais perigoso. Esse ataque de osso é o feitiço que ele usa para nos deixar com o estado zumbi. Tomem cuidado com essa tempestade de areia. Ele também é fraco contra fogo, gelo, água e sagrado. E também, como ele é um morto-vivo, ele morre apenas se você usar uma pena de fênix dele. Ok? Beleza, então eu pude mostrar os inimigos que vivem no deserto, ao lado da cidade de Albrock. E com isso vamos seguir agora, né? Mas antes... Vamos voltar aqui em Albrock. Porque da última vez que passamos por aqui, eu passei batido aqui pela loja de acessórios e fiquei de comprar mais alguns desses anéis refletir, né? Anel refletir. Anel prateado lustroso, encantado com refletir. Usa refletir no usuário. Vamos comprar mais três. O amuleto eu tinha dois, comprei mais um. O anel refletir, vamos usá-los, vai ser bastante úteis daqui a pouco, certo? E com isso não temos mais nada que precisamos por aqui. Podemos cair fora. Beleza? Me desculpem por isso. E também... Tem uma raiva de um monstro aqui que eu fiquei de mostrar pra vocês. Deixa eu tirar esse amuleto aqui. Aqui pode ser... Um brinco também. Um brinco também. Uma lua de gigantes. Não, beleza. Tá ok, tá ok assim. Por enquanto... Beleza, deixa eu ver aqui. A Célia ainda ficou de aprender a cura, né? Tá em 65%. Então o que eu estava dizendo... Fiquei de mostrar uma raiva pra vocês no vídeo anterior. Porque a gente lembra de algumas coisas e outras não, certo? Deixa eu dar um fim nesses caras aqui. Dragão alado. Tenha cuidado com eles porque eles têm um ataque de elemento vento. Que, por vezes, pode deixar nosso HP lá embaixo. Então... Fiquei esperto com esses caras. Deixa eu usar a raiva aqui. É esse aqui, ó. Expulsador. Ele causa... Do feitiço invisível. Certo. E a minha intenção é deixar todo o grupo assim. Visível, né? Ok. Estamos indo bem. Vamos ver se ele deixa outro do nosso grupo invisível, né? Ótimo. Deixa eu dar um fim nesse cara aqui. Porque, por vezes, o Gal, quando usa... Essa raiva... É aleatório, né? Ele pode usar invisível em si mesmo. Pode usar nos outros membros do grupo. E se usar duas vezes... É... Uma pessoa só, ela volta ao normal. Então, fiquem ligados com isso aí. Certo? E deixa eu ver uma coisinha aqui, ó. Fiquem ligados também... Aqui nos seus estados de experiência, né? Porque não queremos perder nenhum atributo. Beleza? Então, pessoal... É... Eu vou... Tentar ficar invisível com o Gal também. Pra não levar muito tempo do vídeo... Vou fazer isso em off rapidão. Vou dar um salto aqui no vídeo. E já volto. Só um segundo. Beleza, beleza. Foi até fácil... Foi até fácil... Foi tranquilo... Olha só... Todos invisíveis... Bacana demais... É... Esses caras aqui, pessoal... Além da fraqueza deles ser fogo... E também... E também vento... Que por sinal... Faz o maior efeito neles. Beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu acelerar aqui. Isso, vento cortante. Olha só o dano que tiramos... Desses caras. Bastante, né? 1.400 por aí... 1.300, 1.200... Bastante eficaz contra eles. Bom... Agora sim... Deixa eu equipar adequadamente. Deixa eu tirar essa fita. Aqui já está de bom tamanho. Vamos deixar aqui a faca de ladrão. Porque aumenta a nossa velocidade... Nossa evasão e evasão mágica. Vamos colocar a boina verde... Pra aumentar ainda mais nossa evasão. Montante pode deixar no Edgar... Já que não estamos equipados... Com as botas draconianas. E aqui está de bom tamanho. Beleza? Beleza? Certinho. Deixa eu recuperar o nosso HP aqui. Mas com a porção... Porque se curar com magia... Perdemos nossa invisibilidade. Certo? Deixa eu completar aqui. Beleza. Deixa eu colocar o lock... Na linha de trás. Só deixa o galho na linha de frente. Porque dependendo da raiva que nós formos usar... Ele ataca fisicamente... E teremos mais efeito, né? Contudo... Estamos assim. Beleza? Pessoal... Como vocês podem reparar... Eu também dei um pada... Dos meus personagens, né? Inclusive... O Gal já terminou... De aprender... Tudo com o chifre brilhante... Certo? Então só falta... Aceles... Terminar de... Aprender o cura. Mas isso fazeremos... Agora... Entrar em Vedet... Em Vedet não... Perdão... Em Vector... Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas... Vector... Vamos seguir por aqui... Vamos falar com essa senhora... Você é leal ao império? Você responde que sim... Ótimo... Agora... Se você responde... Que não... O quê? Ela chama... Dois guardas... Para nós, né? Deixa eu ver aqui... Esses caras... É fraco contra veneno... Deixa eu usar o meu... Trillium... Bio... 2030... Talvez agora vocês consigam... Quer ver... É... Caso vocês falem com ela de novo... Ela simplesmente... Meus jovens... Por favor... Não desistam... Preencha o nosso HP... Certo? Só mostrando para vocês... Não vou fazer isso... Porque senão perco... A minha invisibilidade... E não queremos isso, né? Ok... Vamos entrar aqui então... Na loja de armas... Vamos ver se tem alguma novidade... Pelo visto não... Já temos todas... Essas coisas aqui... Essas espadas e garras... É... Deixa eu falar com esse cara aqui... Ouvi dizer que a General Seles... Se bandeou para o lado dos retribuidores... Para que se juntar o time que vai perder... Eita... Cid... O diretor das pesquisas Magitech... É um gênio... Ele deu ao meu filho... O dom da magia de curar... E com isso, né... Ao custo... De uma vida de um Esper... Cadê o cara que está rodando aqui... Deixa eu falar com ele... Nunca te vi por aqui antes... Por que você não cai fora... E desce o maldito buraco do qual saiu... Puts... Vamos entrar aqui... A loja de armaduras... Aqui também parece que temos tudo... Não tem novidade nenhuma aqui para nós... Então... Vamos cair fora... Olha o moleque aqui... E cura... Beleza... Não tirou... A nossa invisibilidade... Pessoal... Vamos subir por aqui... Mas cuidado... Para que os soldados não... Te peguem, né... Vamos entrar aqui no bar... O General Leo é um bom homem... Comparado a ele, quer ficar um filho da... Ou... Por favor... Esqueça... O que eu disse... Vocês são... Dos retribuidores, não é? Ei... Sem caretice... Quer saber de uma coisa da hora? Sim... Todos os soldados do Centro de Pesquisas Magtech... Podem usar magia agora... Aparentemente... Tudo graças àquele gênio... Seed... Tem outra para te contar... Sabe o tal do Kefka? Dizem que ele foi o cavaleiro Magtech experimental do Seed... O processo ainda não estava aperfeiçoado... Kefka terminou ganhando poderes mágicos extraordinários... Mas perdeu a cabeça... Bom... Sabemos um dos motivos que Kefka... É insano daquele jeito... Eu imagino se aqueles rumores sobre eles... Extraindo magia... Dos monstros... Do Centro de Pesquisas... Eram verdade... Albrock, Maranda e Tizen... Estão sob controle total do Império agora... É tudo para o bem deles... É... Passamos por lá... E vimos isso... Então vamos seguir aqui... Vamos tentar subir um pouco mais... Mas cuidado... Para que os soldados não encontrem vocês... Né... Espera... Um cautela aqui... Vamos subir... Opa... Palácio Imperial... Vamos tentar... Seguir... Só que... Eles nos afugentam, né... Vamos esconder aqui... Até esse cara... Sai da nossa cola... E vamos tentar subir... Mais uma vez... E... Olha só o que acontece... Escore a retribuidora rastejante... Lembra de uma pessoa que nos disse que... Aqui... Em Vector... Tinha uma máquina... Imóvel... Mas porém bastante poderosa... Então... Eis que ela... Aparece... Para nos... Deter... Só que... Felizmente... Estamos invisíveis... E aqui... Ela ataca com... Só ataques físicos... Então... Não temos problemas... Só que também... É um adversário... Invencível... Não tem como derrotá-lo... De forma alguma... Vou usar o raio dele aqui... Vou atacar com... Serra elétrica... Vou atacar aqui com o Locke... E nada acontece... Nada... Porém... Estamos... Imunes... A ataques físicos... Porque estamos invisíveis... Então... O que nos resta é... Sair da batalha... Vamos... Dar o fora... Vocês podem usar... Bomba de fumaça... Ou simplesmente... Correr... Faça do jeito que acharem melhor... Só que... Corram... Não tem como ganharmos essa luta... Impossível... Por enquanto... Mas... Com esses caras aqui... Sim... Vocês são... São... São dos retribuidores? Deixa eu ir rápido... Isso... Cadê meu líder dos guardas? O Gal... Em vez de usar o vento cortante... Foi atacar fisicamente... Beleza... Esse Laser Magitech aqui... Que é o problema... Ainda bem que não... Surtiu efeito no Gal... Não perdemos... A invisibilidade dele... Beleza... Mas quando confrontamos com algum soldado... Eles nos tocam pra fora... Essa foi por pouco... Bem... Temos aqui o hotel... Nada demais aqui... Temos um casal... Eu acho que... Vou ficar por aqui... Fazer o teste... Para me tornar soldado... No mesmo exército que destruiu nossa vila... O que aconteceu com a sua promessa de recomeçar em Maranda? Pois é... Lá pra cima não tem nada... Temos que achar um jeito... De nos infiltrar... Na fábrica Magitech... Certo... Sem que os soldados nos percebam... Deixa eu falar com esse velhote aqui... Shhh... Sou retribuidor... Vou me falarem muito sobre vocês... Eu distrairei os soldados... Usem essa caixa... Para escalar em direção às vigas de ferro... E se filtrar no centro de pesquisas... Ok... Estão preparados? Sim... O velhote vai distrair os guardas... Oh... Acho que... Comi demais... Enquanto isso... Vamos subir aqui... Sutilmente... Sorrateiramente... Por essas vigas... Enquanto o velho distrai... Os soldados... Argue... Tenho que pôr tudo para fora... Soldado já engole... Né... Essa faça do velho... Puxa cara... Ok... Conseguimos passar despercebidos... O velhote fez um bom trabalho... E vamos seguir... Por aqui... Até a fábrica Magitec... Beleza... Ok... Não vamos mexer em nada... Vamos continuar... Assim... Deixa eu ver aqui... Por isso que eu falo... Fiquem ligados... Para não perder nenhum atributo... Ao subir de nível... Deixa eu trocar aqui... Colocar o Gato de Botas... Ao subir de nível... Magia mais um... Não... Não... Não vou equipar agora... Porque... Só vou ganhar esse nível aqui... E voltar... A carregar meu chifre brilhante... Vamos lá... Aqui temos uma língua de fogo... Língua de fogo... Espada que pode usar foguinho... Ao acertar o inimigo... Tipo de dano... Fogo... É... Pode ser usada... Por terra... Loki... Edgar... E Celes... Aumenta mais dois de magia... E cento e oito de ataque... Muito bom... Já vou usar aqui... Do nosso amigo... Edgar... Ok... Vamos seguir... Vamos usar esse gancho aqui... Obteve Ether... Beuse Errasco e Tenente... É... Como eu disse... Esses caras aqui... São fracos contra... Eletricidade... E água... Deixa eu ver aqui... O que eu uso com esses caras... Líder dos guardas também... Faz um ótimo efeito... É... Gigamontanhas também... Vocês podem escolher... É... Qualquer uma dessas... Raivas aqui... Que eu citei... Aspirante também... É... Mais do que ótimo... Contra esses caras... Então... Eu apenas vou brincar com esses caras... Com as raivas do Gal... Enquanto isso... Vou mostrando a vocês... Porque o Gal aqui... É pau para toda obra... Praticamente um deus... Nessa área aqui... Certo? Tem várias formas de... Lutar com ele... Deixa eu usar aqui... Cadê o meu... Gigamontanhas... Magnitude 8... Olha só que beleza... Enfim... Celes ganhou seu nível... Deixa eu voltar... Com o Chifre Brilhante... Deixa eu ver o próximo nível aqui... É o do Gal... Vou ficar esperto aqui já... Vou deixar de uma vez... Já equipado com... Gato de Botas... Enquanto isso... Sereia ao subir de nível... 10% a mais de HP... Não é de todo ruim... Também serve... E vamos lá... Recomendo a vocês... A upar... As magias... Alguns níveis... Antes de vir para cá... Beleza? Uma poção X... Se vocês quiserem subir... Só ir por esse cano aqui... Aqui embaixo não tem nada... Proto Armadura... Ceboleiro... Deixa eu ver o que uso com esses caras... Vou usar o meu aspirante... Deixa eu usar o meu raio então... Já que o meu aspirante... Foi ataque físico... Olha só... O dano que eu consegui tirar... Muito bom... Vamos seguir... Lâmina do Trovão... Essa eu vou deixar com o Lock... É a mesma coisa... Da Língua de Fogo... Porém... Com elemento... Diferente... Beleza? Vamos seguir... Uma Medicinal... A Medicinal aqui... É um item curativo... Mesmo nível da... É... Da Magia... Da Magia... Esda... Deixa eu usar o meu aspirante novamente... Para ver se eu tenho mais sorte... Gigavolt... Senão vai tomar todo mundo... Olha... É... O Gal é muito... Foda né cara... Ele aqui... Deixa eu ver... Tá de bom tamanho... Vamos seguir... Aqui... Temos umas botas... Draconianas... Caso vocês não conseguem... Roubar lá... Do Dragão Alado... Aqui tem uma de grátis... Vou usar a Magia... Com o Lock aqui... De Raio... De nível 2... É para... Esquipamos com todos... Para todos terem... Essa opção de ataque... E facilitar a nossa vida aqui... Na fábrica Magitec... Vamos subir... O escudo dourado... Deixa eu ver aqui... Escudo brilhante... Feito de ouro maciço... Beleza... Vamos equipar no Edgar... Para... 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 É... O líder dos guardas... Também faz um efeito bacana... Desses caras... Vento cortante... Olha só... Muito bom... É uma das melhores raivas... Vamos seguir por aqui... Agora... Ah é... Esqueci de... Eu fiquei de mostrar... Para vocês... O Espes... Deixa eu ver... O que eu faço... Com esses caras aqui... É... Vocês podem estar atacando... Com a câmera fosca... Os inimigos daqui... Que também causam... Bastante... Dano considerável... Olha só... Sem gastar MP algum... E Gal subiu de nível... Deixa eu tirar aqui então... O Gato de Botas de Gal... Colocar... No Edgar... Porque eu quero subir também... Mais um ponto de magia... Para ele né... Os atributos... Vamos seguir... Fiquei de mostrar então... Os Espes... Vou mostrar aqui... Deixa eu ver... Laser Magitech... Vou usar aqui... O Ramu... Se não matar... Vou usar a câmera fosca... Olha isso... Muito bom... Edgar subiu de nível... Beleza... É... Deixa eu ver aqui... Cadê o Edgar... Deixa eu usar aqui... Meu Gato de Botas... Ele... Chuva de Gato... Ele confunde os inimigos... Olha só... Aí... Esses caras vão começar a usar gravidade neles mesmos... Chifre brilhante... Eu ainda vou... Não vou usar... Porque... Vai tirar... Minha invisibilidade... Quem tá com sere... Sereia... Deixa eu usar a sereia aqui... Sereia... Ela... Silencia os inimigos... Certo... E por fim... Vou usar minha câmera fosca... Para acabar logo essa batalha... Voz enlouquecedora... Voz enlouquecedora... Parapapá... 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 Ok... Todo mundo calado... E morto agora... Deixa eu ver aqui... Para não perder... Isso... Opa... Uma cabana... Para cá não tem nada... Caso queiram descer... Usem esse... Pequeno elevador ali... Caso... Esqueçam... Tenham esquecido algo... Para trás... Vocês podem voltar... Deixa... Deixa... Como eu disse... Eu vou brincar com esses caras aqui... Com as minhas... Minhas raivas... Bom que eu mostro a vocês... Deixa eu usar aqui... Meu Licran Sodomar... Pena que foi ataque físico... Vou esperar aqui mais um turno... Deixa eu acelerar... Uma forada aquática... Olha só... Muito bom, é? Muito bom... Aqui temos... Uma armadura dourada... Bem no cantinho aqui... Um baú escondido... Deixa eu usar... Resplandece... Unicórnio... Levantado... Beleza... Vamos seguir... Ah... Vou derrotar esses caras com o Loki mesmo... Deixa eu tirar aqui... Meu... Meu colírio... Relembrando que... Toda vez que ele usa a raiva... Licran Sodomar... Ele... Como efeito colateral... Causa cegueira... Ok? Aqui temos... Um elmo dourado... Deixa eu ver aqui... Elmo de aço bem duro... Platinado com ouro brilhante... Bom... Se eu trocar pela mitra sacerdotal... Eu perco em defesa mágica e invasão mágica... Mas ganho em defesa comum... Bom... Vou deixar a mitra aqui... Nas células a mesma coisa... E Loki... E Gal... Não... Equipam... Esse tipo de... Equipamento... Esse tipo de armadura... Então... Por enquanto... Vamos ficar do jeito que estamos... E vamos... Batalhar... Mais uma vez... Vai Licran Sodomar... Mesmo... Beleza... Até porque... É a fraqueza dos... Inimigos daqui... Eletricidade... E... Água... Logo subiu de nível... Muito bom... Para... Para... Deixa o Loki resolver essa parada aqui agora... Para vocês verem... Porque eu gosto de aumentar os atributos magia... Está... É... Me fornecendo... Um bom resultado... Deixa eu dar uma olhada aqui... Sempre... Ficar de olho... Deixa eu usar o Edgar... Com a câmera fosca... Além de ser útil... Cega os inimigos... Caso eles resistam... Vamos entrar por esse cano aqui... E olha só o que encontramos... Obteve uma marca gelada... E o manto do Zéfero... Vamos lá... Dar uma olhadinha... Espada que pode curar... Que pode usar gelinho... Ao acertar o inimigo... Tipo de dano gelo... Pode ser usada terra... Locke... Edgar... E Celes... Uma coisa da... Lâmina de Trovão... E a língua de fogo... As duas de magia... E ataque 68... Mesma coisa... Só muda o elemento... Manta do Zéfero... Manto possuído por um espírito do vento... Aumenta a invasão... Física e mágica... Muito boa... Deixa eu usar aqui... Vou usar na Celes... Já que... Ela perdeu... A sua invisibilidade... Olha só... Aumenta a minha evasão... De evasão mágica... Muito boa... Eu gosto muito desse acessório... Muito útil... Então... Vamos seguir... Voltamos... Para cá... Ceboleiro... Deixa eu usar uma câmera fosca mesmo... Aqui as batalhas são tranquilas... Se vocês tiverem upado... Como eu... Chegado do jeito que eu estou aqui... Vocês não vão ter problema com nada... E olha só... Quem está por aqui... Eu sou o Deus... Todo-Poderoso... Wahá... Eu colecionarei mais espers... Eu extrairei sua magia... E aí... Eu... Reviverei a Tríade Atagônica... Essa... É a intenção de Kefka... Sua ambição... E olha só... O que encontramos ali também... Inflit e Shiva... Eu já drenei todos os seus poderes... Vocês são inúteis para mim agora... Então... Quando os espers... São drenados... Até o limite... São tratados que nem lixo... E jogados fora... Você também... Cai dentro... É o que está acontecendo com o Inflit e Shiva... Infelizmente... Kefka não quer nem saber... O negócio dele é extrair os poderes... E tchau... Deixa eu ver uma coisa aqui... Beleza... Vamos seguir... Pessoal... Agora teremos... Uma pequena batalha... Contra Inflit e Shiva... É... Eu vou... Me preparar aqui... Adequadamente... Já volto... Um segundo... Beleza pessoal... Beleza... É... Estamos preparados... Assim... Ok... É... Caso eu queira atacar com minhas ferramentas com o Edgar... Temos a Luva de Gigantes... É... Magia... Temos o Brinco... Lâmina do Trovão... Que aumenta... Magia... No atributo... O Gal... Anel do Herói... Obviamente... E o Loki... Com a Luva de Gigantes... Porque ele vai atacar... E deixem livre para ele... A Marca Gelada... E a Língua de Fogo... O que é a fraqueza do... Ifrit e Shiva... Ok... E todos também com o Anel... Refletir... Porque vamos refletir todas as magias... Usadas contra nós... Ok... Então... Beleza... É... Todos... Com os seus Espers... Equipados... E vamos... Para a Batalha... Tudo certo... Vamos lá... E... Reflite... Vamos confrontar ele primeiro... É... Deixa eu usar aqui... O meu chifre brilhante... Porque... Enquanto eu tiver com o meu anel refletir... Eu não posso usar cura... É... Nos meus personagens... Porque eu reflito minhas próprias magias também. Beleza? Então fica ligado aí. Esse blazer aí, fornalha, realmente nos atinge. Deixa eu usar minha espada mágica caso eu não queira refletir as magias, ok? E refletindo as magias do próprio elemento contra eles, eles efetivamente recuperam o seu HP. Como estão vendo. Ele usou fogo de nível 1, agora fogo de nível 2. Vou deixar ele atacar um pouco mais, para vocês verem como eles lutam. A batalha aqui é tranquila, beleza? Sossegado aqui. Se eu quiser finalizar, eu finalizo com serra elétrica ou furadeira. Eu recomendo a furadeira, porque, por vezes, a serra elétrica teme a errar, né? Então, a furadeira é mais eficaz nessa luta aqui. Beleza? Agora aparece na nossa frente, com fogaréu, fogo de nível 3. Vamos começar a bater nele agora. O que eu quero agora é mostrar para vocês, a Shiva. Com o Gal, podemos usar aqui, cadê meu gato listrado? Beleza? Vocês estão vendo que eu estou recuperando meu HP gradualmente. Essa é a habilidade do Chifre Brilhante. Vamos usar esse Esper muitas vezes durante o jogo. É bastante útil, certo? E quando a Shiva aparecer, vamos trocar aqui a marca gelada pela língua de fogo e descer a porrada. Arranhão do gato é o crítico dessa raiva do gato listrado. Agora ela me lançou o gelo de nível 2. Estamos intocáveis contra magia, praticamente. E aqui eu posso ver o que eu quiser. Vou usar aqui minha espada mágica, porque agora eu vou começar a absorver as magias dele. Mostrar para vocês aqui como a Celis também é eficiente. Nessa batalha, certo? Caso vocês não queiram usar os anéis e refletir, ou não tem eles no momento suficiente. Beleza? E pouco a pouco a gente vai derrotando eles. Estou deixando a batalha correr. Para mostrar a vocês. Certo? Só o Gal ali, tranquilo. As Celis absorvendo o poder. E agora chega, né? Já foi bastante. Deixa eu usar minha serra elétrica aqui. Eu falei que às vezes ela pode errar, né? Que pode tentar uma morte instantânea, só que eles não aceitam. Então é disso que eu estava falando. Vamos usar ela. É isso que eu falei. Não aceita, dá erro. Beleza? É só eu falar que acontece. Foi até bom para mostrar a vocês. E o Gal descendo a porrada. Deixa eu ver aqui com o Loki. Ele está com a espada de fogo, né? Isso. Deixa eu usar minha espada mágica aqui. Agora sim. Deixa eu usar minha foradeira. E o Gal descendo o sarrafo. Quem são vocês? Eu sinto espíritos bondosos. Vocês têm o poder do Ramu? Esperem. Esperem. Nós somos... Espers. Um. Agora vejam porque Ramu confiou a vocês o poder dele. Beleza? Quando eles terminam de tirar todo o nosso poder, nos jogam fora como lixo para morrermos. Nós não temos muito tempo restando. Deixa eu falar com o Ifrit agora. Gestal capturou muitos da minha espécie. Então estão todos aqui, tendo seus poderes drenados. E também sofri por muito tempo. Em uma daquelas cápsulas. Nós e Ramu somos parentes. Cada um de nós nasceu com um poder elemental diferente. Se Ramu quis dar a vocês o seu poder, então devemos fazer o mesmo. Nossos amigos também estão com pouco tempo restando. Tenho certeza que eles também lhes darão todos os seus poderes. Então Shiva e Ifrit transformaram em Majisites para nos fornecer seus poderes também. Obteve a Majisite Ifrit. E temos Batalha. Pudim. Esses caras fracos às vezes é fogo. E também podemos usar Câmera Fosca. Bastante dano, né? Vou deixar só um pouquinho do Edgar e do Gal. Não conseguiu matar ela ainda? Ah, sim. Esse tipo de coisa não conseguimos refletir. Beleza. Agora sim, vamos coletar a Majisite Shiva. Beleza. Aqui, como podem ver, parece que são restos, né? De coisas. Vamos dar uma olhada nos nossos novos espers. Ifrit. Chamas do inferno. Incinera todos os inimigos com chamas ardentes. Vamos ver a taxa de aquisição e progresso. Foguinho. Fogo. E sugar. Ao subir de nível, força mais um no atributo. Vamos lá. Vesiva. Shiva, nós temos o gelinho, gelo, raspa, reduz os PM do alvo. E aspirar, absorve os PM de um inimigo. Vai ser bastante útil em alguns inimigos. E por fim, temos o Kurinha. E não tem nenhum atributo ganho ao subir de nível. Beleza? Então, pessoal, eu vou dar uma olhada aqui com esses novos espers. Certo? Antes de subir para o laboratório de pesquisas Majitec, logo acima. Tentar ajudar os espers que estão presos nas cápsulas, sendo drenados seus poderes. Mas isso será conteúdo para o próximo vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. E... Fui! Legenda por Sônia Ruberti